Olá pessoal, aqui com vocês o repórter Alexandre César de Carvalho e esse é o canal Repórter SCC. Vão se inscrevendo aí no canal, ativem as notificações e deixem sua curtida. Pessoal, o meu próximo vídeo aqui no canal é sobre os Pit Monsters, que são cães aí que, apesar de parecido com os Pit Bulls, eles são cães bastante dóceis e companheiros, não que os Pit Bulls não sejam, porém existem algumas diferenças aí que eu vou estar explicando aqui no vídeo de hoje. Eu resolvi abordar esse assunto porque alguns dias o meu pai foi atacado por um Pit Bull aqui na cidade onde a gente reside, que é a cidade chamada Pien. O meu pai conseguiu se defender aí do animal que, por sinal, é bastante bravo e por isso eu passei a pesquisar sobre esse assunto de posse responsável de cães de grande porte para o Jornal A Gazeta, onde eu pretendo abordar mais sobre esse assunto. E em meio a tudo isso apareceu um evento aqui em São Bento do Sul, que ocorreu agora neste último domingo, dia 20 de fevereiro, agora do ano de 2022, que é o Pit Monsters nas praças. E aí eu resolvi dar um pulo lá no evento para conversar com o pessoal e entender mais sobre esse assunto. Os Pit Monsters são uma raça de cães super dóceis desenvolvida no Brasil a partir do século XXI, que ainda não tem um padrão genético definido. A raça é desenvolvida a partir do cruzamento entre cães de aparência monstruosas relacionada ou não ao Pit Bull e ao American Bully, e de forma menos direta a cães como o Bulldog americano. Muita gente costuma confundir os Pit Monsters com os Pit Bulls, porém, apesar de suas semelhanças, tratam-se de cães bastante diferentes. Cara, o Pit Monster é uma inserção do American Bully, né? O pessoal julga muito o Pit Monster como sendo um Pit Bull, mas não tem nada a ver com o Pit Bull, sabe? É parecido, tem uma semelhança ali, apesar do Pit Bull ser bem menor que o Pit Monster, mas não tem nada a ver. Um grande tabu que os Pit Monsters e seus proprietários enfrentam é o preconceito. E o que você tem a dizer dessa raça de cachorro? Cara, preconceito é grande, né? Mas vamos tentar diminuir isso aí, porque não tem nada a ver com o Pit Bull. Cara, o cachorro nunca saiu de casa até hoje, é a primeira vez. Chegou com um monte de gente estranha aqui, ó. Nenhum momento agressivo, nenhum momento com outro cão, com outra pessoa, com criança. Conforme muitos proprietários de Pit Monsters que eu conversei no evento, esses cães de aparência ferozes são muito brincalhões e adoram retribuir o carinho, amor e respeito a seus donos e familiares. Durante a minha participação no evento, presenciei várias crianças, adultos e até bebês acariciando os Pit Monsters e também recebendo o carinho dos animais. Vocês não têm medo desse cachorro? Não, nem tenho por que ter medo, né? A raça deles é super dócil e são muito amigáveis, são carinhosos. O pessoal tem muito preconceito, por ser, tipo, próximo do Pit Bull ali, eles pensam que é um cachorro brabo, né? Pela estrutura deles também, né? Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, essa aqui é a Aira. Vocês podem ver, apesar da aparência, né, feroz, são cachorros bem dóceis, conforme os proprietários não oferecem perigo nenhum para as crianças. Como vocês podem ver, ó, essa aqui é a primeira vez que eu estou vendo um cachorro e ele está bem dócil aqui, bem tranquilo. Ela é bem calma, ela é super boa com criança e criança melena, ela não preocupa a criança, nada, ela deixa a criança com chinelas, tudo. Então, a gente adquiriu aí ela para estar fazendo aí esse trabalho da melhoria da raça, né, que é uma raça em criação, né, de desenvolvimento. Então, ainda não tem um padrão infinito e tudo mais, né? Aí a gente está em busca disso, aliando tanto a estrutura quanto esse fenótipo, né, que as pessoas têm medo, sim, também, muito pela cara do Pit Monster, né? É, que ele tem essa cara do Pit Bull, né, só que é só a cara mesmo, porque, assim, todo mundo costuma falar assim, eles são um bobão, assim, né? São brincalhão. São brincalhão, tudo mais. Então, pessoal, que está ligado aí no canal Repórter ACC, se vocês verem um Pit Monster pelas ruas, não precisam sair correndo. Cara, não tem, são muito brincalhão, dóceis, o pessoal se assusta um pouco por causa do tamanho deles e tal, mas são muito cachorro para criança ter mesmo, para brincar mesmo, vai no sofá, brinca, brinca com bola. É só diversão com ele, não tem nada de agressividade. Claro que, às vezes, quando se encontra com outro cachorro, é normal meio que se estranhar, mas com pessoa ele é bem tranquilo. É só a fisionomia que as custas também. É só a fisionomia. Conforme alguns criadores que conversei no evento, existem Pit Monster sendo comercializados a partir de R$ 1.500,00. Porém, conforme a linhagem do animal, o preço pode ser bem mais alto. Para se ter uma ideia, um dos Pit Monsters que estavam neste domingo no evento, em São Bento do Sul, já recebeu proposta para ser vendido por R$ 100.000,00. O criador de Pit Monster, Michael André, que reside em Joinville, apresentou uma nova linhagem que ele está desenvolvendo. E também falou sobre os objetivos dos encontros de Pit Monsters, que vem ocorrendo em várias praças nos estados do Paraná e Santa Catarina. Essa aqui é a Medellin. Ela é uma Trimerli Lilac. É uma produção nossa, do nosso canil, já inserindo essas cores, que é uma cor exótica. Uma cor que hoje tem aproximadamente 4, 5 anos nessa raça. O principal objetivo do evento é a gente desmitificar que eles são cães violentos. Mostrar que eles são cães dóceis, que eles não vêm com pessoas, com outros animais. Esse é o principal objetivo. E desvincular com o nome do Pit Bull também. E o que você tem a dizer sobre essa raça aí, Marcon? Cara, é uma raça muito dócil, muito tranquila. Tem um drive médio. São cães de companhia. Eles não servem para guarda, não servem para nenhum tipo de trabalho. É só para companhia mesmo. Quando eu estava aqui, chegou quanta gente aqui, passou a mão nela. Não teve um arrepio de pílula, não teve um gozo, nada, né, cara. Tanto adulto quanto criança. Ela tratou todo mundo igual, né. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né. Os Pit Monsters, enfim, espero que vocês tenham gostado, né. Antes de eu encerrar, eu quero agradecer aí ao Maico, lá de Joinville, que vem organizando aí vários eventos de Pit Monsters no estado do Paraná e também em Santa Catarina. Quero deixar aqui também um abraço ao Emerson aí, que esteve organizando o evento desse domingo em São Bento do Sul. A todas aí as pessoas que me deram entrevista, que me receberam super bem lá na Praça Leopoldo Rudinique, né. Enfim, é isso, pessoal. Mais uma vez, quero pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, que em breve eu vou estar postando aí novos vídeos referentes a esse assunto, né. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui na descrição desse vídeo, um vídeo aí que está sendo vinculado nas redes sociais da Gazeta, que também fala sobre esse assunto, né. E lembre-se, pessoal, se vocês verem um Pit Monsters nas ruas, não precisa sair correndo. Esses animais são muito carinhosos e dóceis. Pessoal, boa semana a todos e até o próximo vídeo.